Você elabora o termo de abertura em todos os seus projetos? Entende a importância desse documento no sucesso do projeto? Você sabe para que ele serve e qual deve ser o seu conteúdo? É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Eu sou Rogério Valério. Vejo muitos gerentes surpresos quando descobrem que as pessoas envolvidas em seu projeto nem sabem da existência dele e muito menos de sua importância para a organização. E nem reconhecem no gerente a autoridade necessária para convocar reuniões ou demandar atividades para o desenvolvimento do projeto. Sem o termo de abertura, um projeto praticamente não existe. No mundo dos projetos, começar bem é essencial. E uma boa iniciação vai eliminar, sem exagero, dezenas de problemas que iriam ocorrer durante todo o restante do projeto. O termo de abertura do projeto, também muito conhecido como Project Charter, é o documento que autoriza formalmente o início de um projeto ou fase e concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os recursos organizacionais em suas atividades. Sem ele, o projeto praticamente não existe e o gerente fica numa situação de fragilidade perante as demais partes interessadas. O termo de abertura representa o aval do patrocinador ao projeto e ao gerente, passando seu poder a ele por referência. Segundo o guia PMBOK, o termo de abertura do projeto é o documento emitido pelo responsável inicial ou patrocinador que autoriza formalmente a existência de um projeto e concede ao gerente a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades dele. Ele documenta necessidades do negócio, premissas, restrições, requisitos de alto nível do cliente e o novo produto, serviço ou resultado que pretende satisfazer. Talvez o maior benefício da elaboração e assinatura desse documento é o anúncio para todas as partes interessadas e para a organização que um novo projeto existe, a atribuição de poder ao gerente de projetos e a definição em alto nível de seus limites, um modo formal de alta direção aceitar e se comprometer com o projeto. O gerente de projetos deve ser identificado e designado o mais cedo possível, de preferência enquanto o termo de abertura está sendo desenvolvido e sempre antes do início do planejamento. Deve ser elaborado pelo patrocinador, mas pode ser feito a quatro mãos, pelo gerente e patrocinador juntos. É importante que o gerente participe do desenvolvimento do termo de abertura para obter uma compreensão geral do projeto e das partes interessadas. Tamanha é a importância desse documento, que é usado como entrada para grande parte dos demais processos de gerenciamento de projetos. Se o documento não for elaborado, provavelmente precisaremos obter as mesmas informações de algum outro modo, para usar como entradas desses outros processos todos. Muitos gerentes confundem e consideram o termo de abertura como parte do plano do projeto, mas ele antecede o planejamento e é considerado um documento à parte, isolado, não fazendo parte do plano do projeto, embora seja um dos principais insumos para o planejamento. O tamanho e o formato do termo de abertura podem variar dependendo da complexidade do projeto e das informações conhecidas durante sua criação. Normalmente, os campos mais utilizados nesse documento são justificativa, objetivos, metas mensuráveis, critérios de sucesso, requisitos de alto nível, premissas, restrições, descrição de alto nível dos limites do projeto, riscos inicialmente conhecidos, cronograma de marcos, orçamento previsto, lista inicial das partes interessadas, o gerente de projetos é atribuído junto com suas responsabilidades e nível de autoridade no projeto, e o patrocinador ou as pessoas que autorizam o início do projeto. O gerente de projetos não assina esse documento, ele é emitido e assinado pelo patrocinador. Os três aspectos principais do projeto estão nele em alto nível, o escopo ou limites do projeto, o cronograma de marcos e o orçamento previsto. Então já deu para perceber que não é um documento opcional. Apesar de vermos muitos projetos iniciarem sem ele e pagarem o preço por isso. Vimos até aqui o que é o termo de abertura, para que ele serve e qual o seu conteúdo. Podemos dizer então que sabemos os conceitos básicos para aplicar nos projetos, correto? Sim, correto. Mas aqui começa a diferença entre os gerentes de projetos comuns e os de grande sucesso. No workshop Segredos da Gestão de Projetos, eu vou falar sobre os próximos passos que vão fazer a diferença nos resultados que você vai obter em seus projetos. As dicas práticas com relação ao processo de elaboração do termo de abertura, que afinal vão acrescentar o algo a mais. Para participar desse evento, basta acessar meu site rogeriovalerio.com.br e se inscrever gratuitamente. Esse é um evento totalmente grátis e 100% online, em vídeos. Ele ocorre apenas duas vezes ao ano e possui um número limitado de vagas. Então não perca tempo. Faça sua inscrição gratuitamente agora. No site, você encontra mais informações sobre o workshop e inclusive você já pode começar a participar desde já, enviando dúvidas, sugestões e também problemas reais de seus projetos. Obrigado pela atenção, sucesso em seus projetos. Eu vejo você no próximo vídeo.